A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Nusser, manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determina ao município de Niterói que forneça o remédio canaquinumabe a uma mulher que tem uma doença rara. A ministra explicou que lá os médicos indicam que esse é um único medicamento eficaz para a melhora da saúde da paciente. A decisão também destacou que o alto valor do medicamento não é motivo suficiente para caracterizar a ocorrência de grave lesão à economia e saúde públicas. Legenda Adriana Zanotto